O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez no Cresce DF 8ª Região. E desta vez vamos bater um papo aqui com o presidente do Cresce, Geraldo Nascimento. Geraldo, como é que está hoje, nesse momento da Covid-19? Antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-lo, sempre como amigo. Nós estamos vivendo uma situação, um momento que a nossa geração nunca viveu. Para nós tudo é novo, as coisas estão acontecendo muito rápido, é fração de segundo, as coisas estão sendo agilidade muito grande, está mudando, é tudo muito confuso. Nós, assim que vimos que estava chegando realmente no Brasil, em Brasília, no mês de março, Então, assinamos uma portaria, fechando, assim que tivemos, antes mesmo do governo, decretar o afastamento social. É isso que eu ia te perguntar, no momento, como é que você, presidente do Conselho, está funcionando nesse momento da Covid-19? Em respeito à saúde da população, dos funcionários, e em atendimento também à Organização Mundial de Saúde, nós fechamos em março, a princípio até 31 de março, e dia 1º renovei um prazo indeterminado. Essa portaria poderá ser revogada a qualquer momento, porque eu não sou Deus para saber quanto tempo vai durar. Os funcionários estão trabalhando em home office, estão todos trabalhando em casa, eu também estou trabalhando em casa, mais do que nunca, e venho aqui também trabalhar, porque eles não estão, então temos risco, não tendo movimento, estamos atendendo os corretores de imóveis, a nossa demanda, a sociedade de corretores de imóveis, nós temos o SIGME, quando liga no 3321-1010, automaticamente, já pede para, de acordo com o assunto, ele já dirige para o departamento, que o funcionário, o coordenador, está em casa trabalhando, recebendo. E nós também estamos em casa recebendo. Não parou. Nos corretores de imóveis, continua sendo atendido pelo Conselho Regional. Até porque a construção civil, dentro da lei também, está trabalhando. Foi uma das, as casas de materiais de construção, a construção civil e outros comércios não foram atingidos e estão trabalhando. Então, portanto, os corretores também, muitos, estão trabalhando. É, nós até enviamos, oportuno a sua pergunta, enviamos um e-mail, um ofício ao governador do Distrito Federal, para saber, né, e suscitar dúvidas, se ele liberou a construção civil, né, e quem vende o corretor. Se tem imóvel, tem comprador, o negócio está existindo. E quem vende é o corretor. Então, para saber se o corretor também pode trabalhar ou não. Não tivemos resposta. Mas, automaticamente, o corretor, ele é muito criativo. Então, ele está trabalhando. Hoje, com as redes sociais, ele anuncia nas redes sociais, o cliente vê, né, e ele está trabalhando, está vendendo, os cartórios, está precariamente, está fazendo escrituras, né, os registros, os registradores, os cartórios de estimulação estão registrando. Então, está trabalhando. Claro que não com aquele movimento de antes, mas continua trabalhando. É, os cartórios todos estão marcando, escriturando com horário marcado, marcado, mas... Com a devida precaução, com a devida, né, cuidado, para que não colabore com a transmissão do vírus, que é uma realidade, nós temos que evitar realmente, eu não aconselho ninguém para a rua, né, porque está correndo risco. Nós temos que tentar a nossa subsistência, nós temos que tentar segurar o máximo, gastar o mínimo possível, porque não sabemos quanto tempo vai durar, mas também não podemos correr o risco, porque não adianta nada eu ir para a rua na ganância ou na intenção da sobrevivência, de ganhar dinheiro e expor a minha vida, né, porque o sistema de saúde nós sabemos que é muito precário em todo o Brasil. De conferência dos presidentes do Brasil, né, todos, com o nosso presidente do Conselho Federal. Isso do Brasil todo? É, do Brasil todo, né, para a gente alinhar, né, trabalho em todo o Brasil, porque somos um sistema, né, o sistema que a FESC cresce, nós temos 27 conselhos em todos os estados. Então, e mais o Distrito Federal. E o nosso Conselho Federal fica aqui. Então, nós temos que estar bem organizado, as nossas reuniões com os presidentes dos Conselhos Regionais do Brasil, as nossas reuniões com os funcionários, está acontecendo semanalmente, a reunião dos diretores também está acontecendo, diretoria executiva, que sou eu e mais dois, também está acontecendo, os corretores que ligam as pessoas, nosso público-alvo, né, que nesse momento é o corretor de imóvel, então ele liga e é encaminhado, o telefone, tem o Siga-me que encaminha ele para o seu departamento. E aquele que já deu entrada, inclusive, na carteira, nos seus documentos, o novo corretor, o futuro corretor, nós temos uma reunião, vou fazer também uma videoconferência na sexta-feira, eu estou liberando a identidade para que eles trabalhem com o compromisso de quando terminar, se Deus quiser, vai terminar rápido esse problema do afastamento social, né, do Covid-19, e então nós vamos convocá-lo para fazer o juramento pessoalmente. E nós queremos fazer um momento de contraternização e de comemoração, né, por mais essa superação que estamos tendo, né, eu tenho certeza, por mais essa batalha que estão vencendo, o corretor de imóvel é criativo e já venceu muita, o mercado imobiliário é cheio, vocês sabem disso. O corretor é muito inteligente. Todo ano tem, né, eu costumo dizer que o ano tem seis meses comprador, o mercado imobiliário, desculpa, o mercado imobiliário tem seis meses comprador e seis meses vendedor, ou seja, seis meses que os compradores estão acumulando recursos, né, que não compram, aí tem as ofertas e seis meses que tem muita oferta. Presidente, você relatou uma coisa assim que é muito importante sobre as ferramentas que o corretor tem para trabalhar hoje, do portal imóvel e tal, e tem também, vocês acabaram de criar aqui o portal imóvel do Brasil, também uma outra grande ferramenta para o corretor. Sim, muito oportuno. O corretor de imóvel entra no nosso site e já cadastra seu imóvel, porque assim que acabar nós vamos entrar com uma campanha, né, de esclarecimento, de informação para a sociedade, para atingir o nosso público-alvo. Porque não adianta se a sociedade procurar o comprador, entrar no portal e não te dar imóvel. Então, é muito oportuno, e nós estamos fazendo essa campanha, inclusive na minha rede social, pedindo que eles entrem, é o momento, né, aproveitar agora que estão em casa, estão trabalhando em casa, o home office, que encha, preencha o espaço vazio e o site de imóvel, né. Ele pode entrar de graça, ele pode... E trabalhar agendado. Ele pode abastecer bastante, né, que aí vai ter retorno. E nós estamos tendo retorno, tá, nós não paramos. Geraldo, você é um cara muito preocupado, você é um gestor que tem uma preocupação muito grande com os colegas corretores, e nesse momento você estava fazendo uma campanha aí sobre a questão social. Por exemplo, muitos corretores trabalham, às vezes, em acampamentos de vendas, e nesse momento está parado. Como é que vocês estão fazendo na questão social com esses corretores? Bem, ótima pergunta. Infelizmente, temos corretores bem-sucedidos, né, corretores que começaram, a gente chama corretor de mãos calosas, corretor de pasta, carregando projetos, carregando plantas para vender apartamentos, e hoje são grandes empresários em Brasília, né. E, em verdade, eu até, se você me permite, eu vou lançar em primeira mão o nosso e-mail, que é o corretorsolidário, arroba, crescdf.gov.br. Nesse Cresce, isso é para dar termos sigilo, porque muitas coisas, graças a Deus, tivemos uma aceitação muito grande por parte das pessoas, dos ajudadores, que eu chamo, das pessoas que estão doando cesta básica, e aqueles que estão acestando. Pode-se cadastrar, que nós estamos dividindo, nós estamos entregando. Já socorremos diversos, inclusive com remédios, né, alimentação, remédios, e temos condições de atender muitos. Já temos, inclusive, convênio com ONGs que se dispuseram a nos ajudar. Tá, corretor, por exemplo, nós estamos com uma ONG que ajuda corretores que moram na Cidade Ocidental, na Ceilândia, e Recanto das Emas. Esses corretores... Recanto, Cidade Ocidental e Ceilândia. Os corretores necessitados, eles só enviam o e-mail para a gente cadastrar, saber o endereço, o número do Cresce, nós estamos atendendo. E aqueles que querem, inclusive, doar também, ajudar, entrar, entra, e aí vai ter o local próprio que ele vai ir. Nós temos ponto de arrecadação, Sudoeste, Águas Claras, e aqui mesmo no Conselho, que eu posso receber aqui, ele escolhe aonde pode deixar a sua cesta básica. De forma que não só se e-mail, eu criei o e-mail, porque fica uma coisa mais privada, não é? A pessoa não se expõe. E eu, quando eu sigo muito o que está escrito, e aprendi desde novo, o que você faz com a mão direita, com a esquerda, a direita não precisa saber. Com certeza. Eu não sou político, eu não faço as coisas por política. Então, nós não vamos doar para dizer que estamos doando e fazer ganhar campanha, ganhar voto com isso. Não é o momento, e nem se fosse, eu não faria. Então, é realmente, é socorro, é corretor de imóveis para os colegas que estão necessitados. Aqueles também que querem doar, por favor, sem política. Ele entra, mas mesmo assim, nós estamos aqui com a parte social. O corretor de imóveis, ele se inscreve, está sendo analisado, vai ser liberado, ele tem o direito, e também pode entrar pedindo, com seu pedido de ajuda, no caso de alimento, no nosso site, no nosso e-mail, que eu acabei de fornecer. Presidente, eu quero deixar você à vontade para você falar para todos os corretores e toda a sociedade do Distrito Federal, fique à vontade. É, pela experiência que eu tenho, e eu estou vendo que eu tenho muitos colegas apavorados, é que não se apavora. O próprio Jesus disse que encontraríamos as tribulações, mas que não nos preocupasse que ele venceu o mundo, que no mundo nós iríamos encontrar. Encontramos. É novo, é novidade para nós, como eu disse, a nossa geração nunca vivenciou uma situação tão premente, tão perigosa, uma guerra onde o inimigo é invisível, porque toda guerra você sabe que é seu inimigo, ele é invisível. Essa não, essa inimiga é invisível. Você não sabe por onde, aonde ele vai te atacar. Uma das piores guerras. Aonde ele está? Então, nós temos que ficar presos para não encontrá-lo na rua. E, se tiver certeza, nós temos que estamos evitando a proliferação do vírus e nós pegarmos também. Infelizmente, a sociedade, pelo que eu estou vendo, não está obedecendo. Inclusive, acabei de ver, se sair para cá, o pessoal de saúde dizendo, 70% do Goddora quer que fique em casa, quer a média de salvação, mas não é. É porque a rede de saúde só tem capacidade para receber 70%, 30%. Se passar disso, é bom. Não tem, não tem, já não tem. Você vê, para conseguir uma UTI, o pobre aqui em Brasília, em todo o Brasil, tem que ser através da justiça, para conseguir uma vaga na UTI. E, às vezes, a justiça cede, mas não tem. Agora, imagina com a pandemia dessa. Então, nós estamos vivenciando um problema, uma guerra invisível, muito séria. Nós temos que nos proteger. Não tem vergonha, eu tenho medo. O inimigo é invisível, nós sempre fiquem em casa. Eu venho, por exemplo, trabalhar, eu venho de lua, eu venho do meu carro, porque o movimento está pouco, mas você não vai viver no comércio, você não vai viver em shopping, não vai viver em feira, em comércio nenhum. Porque eu não sei quem passou. Você dá o dinheiro para um comerciante, lhe dá o troco, você não sabe quem pegou aquele dinheiro antes, ele está contaminado. Um filho seu, uma criança, vai para a rua, muitas vezes, não manifesta, segundo os profissionais de saúde, no jovem, muito embora tenha provado o contrário, porque tem garoto de 5 meses, de 12 anos, de 6 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 18 anos, jovem, com toda a saúde, sendo indo a óbito, as notícias que nós estamos presenciando. Mas ele, muitas vezes, não manifesta nesse garoto, mas ele traz para você, que é fatal. E aí começa. Cada três, contamina três. E assim vai virando uma pirâmide, uma cadeia que não tem fim. Então, vamos precaver, nós precisamos de sobreviver, mas vamos pensar primeiro a nossa vida, vamos nos conter com o que nós temos, não vamos nos expor, porque nós estamos expondo ao inimigo invisível, que pode nos atacar e nos levar a óbito, sem dúvida. Mas, uma vez, eu lhe agradeço, agradeço a oportunidade. O Jornal da Guaceia é quem te agradece. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis está à disposição dos corretores de imóveis e da sociedade. Estamos trabalhando, podem nos procurar. Inclusive, nesse sistema, essa ocasião, está nos ensinando. Eu não sabia que eu produzi, eu nunca quis trabalhar em casa. Estou produzindo mais do que antes. Em casa eu levanto, muitas vezes já vou direto para o computador seis, sete horas da manhã e não tenho hora de sair. Às vezes eu fico até tarde da noite trabalhando e comunicando e trabalhando, porque hoje nós podemos trabalhar de casa perfeitamente. E com isso, o corretor de imóveis também pode fazer seus negócios através da rede de comunicação.